beleza galera vamos lá seja bem-vindos ao canal do Maverick vou estar apresentando o motor por dentro ok essa é a parte do cilindro o que vocês estão vendo aí a parede do cilindro onde está bronido que aquelas arranhuras né no cilindro essas arranhuras ela favorece na lubrificação do mesmo e também na taxa de compressão ok então o cilindro ele não pode ser liso por completo se ele tiver o cilindro é liso ele já vai ter fuga de óleo esse aí é o nosso pistão tá é eu vou aproximar aqui a câmera de uma forma para fazer a leitura do da cabeça dele deixa eu ver ali a válvula o encaixe da válvula de escape e não perdão é o contrário que ela é a válvula de admissão é o domingo é domingo é que tá meio madrugada ainda peraí deixa eu focalizar a câmera é um pouquinho difícil de você controlar aqui eu vou subir o pistão para melhorar então aqui ó olha lá é um KMP 050 tá aí eu tô vendo agora a frente a da de a a do escape ali ok a do escape é a que tem a bolinha é para frente ok tá aí você consegue ver então se o pistão está carbonizado se precisa fazer uma limpeza uma manutenção preventiva isso é muito bom a gente consegue acompanhar é perfeitamente e dá um diagnóstico bem preciso do motor do cliente tá eu tô levantando agora o pistão colocar lá no ponto morto superior afastar um pouquinho a câmera a câmera para não amassar ela então você vê que eu coloquei no ponto lá vamos pôr no ponto qualquer movimento que eu fizer ele já começa a descer agora nós vamos estar vendo outro detalhe aqui ó bem bacana tá esse é o ponto do motor ali ó né se você olhar o pistão agora se eu mexer aqui do lado de fora rodar pouquinha coisa o pistão já movimenta olha lá pouquinha coisa que eu movimentar e ele já sai fora do ponto morto superior mas nós vamos ver outro detalhe importante que seria nossa ali ó o comando eu consigo verificar se tem alguma ranhura no comando se ele tá danificado ou não tá dá para fazer uma leitura bacana sem ter que abrir o motor então dá para dar um diagnóstico preciso se realmente tá ruim essa aqui é a sede de válvula né essa do escapamento ok nós estamos vendo por dentro aí se tá carbonizado ou não a sede tá limpinha ó tá girando aqui ó tá abrindo vai abrir o escapamento ok e a lacete tá limpa a monta aí ó e conseguiu ver por dentro do cabeçote é muito importante as sedes de válvula está correta tá limpo não tá carbonizado porque o que acontece a motocicleta ela, ela começa a gastar muito combustível investível tá e por causa disso válvula queimada né e muitas das vezes a pessoa troca carburador coloca carburador maior coloca um super carburador turbo carburador de CG 160 enfim inventa uma parte de história sendo que é simplesmente uma válvula queimada né E aí E aí E aí E aí bom então você vê tinha um processo que tinha que fazer antes que é o que era medir taxa de compressão é regular válvula é verificar carburação limpeza carburação enfim para poder abaixar o RPM até 500 RPM deixar ela funcionando e verificar né agora não consigo verificar se já está queimada ou não é o seu duto do do motor eu consigo verificar também você tá entupido ok tá ok tem um motor aqui para você ter uma ideia não consegui passar a câmera porque tava muito espessa a grossura de de sujeira então não deu para verificar essa eu dentro do câmbio né tô tá filmando só a parte da mola que costuma soltar quebrar e ficar ruim de encontrar o neutro então tá tudo perfeito e enfim o motor tá todo limpinho por dentro e agora ficou aí uma forma precisa de dar aí uma um diagnóstico para o cliente tá o comando você vai ver que eu consigo ver até se o comando ele tá com as veias entupidas né deixa eu girando ele tá com as veias entupidas e eu vou pegar um furo um ponto de lubrificação dele ali ó lá consigo ver o fundo do comando perfeito isso é bacana a gente tem que ir melhorando né as condições para facilitar até o trabalho para nós beleza beleza galera espero que tenha tenha gostado tenha curtido tá isso é um ultrassondografia aí do do motor uma sonda endoscópica e vai vai ajudar bastante aí nos nos diagnósticos beleza é isso aí terminando aqui as imagens tem um bom domingo para todos bons ventos aí quem tiver rodando aí ó seja bem Deus abençoe a todos e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto